Bom galera, aqui quem fala é o Tercezo e vamos na parte 4, talvez final, da minha saga dos Miranha. O filme já estreou, é um filmaço, mas logicamente tem a minha saga alternativa em que os três Homem-Aranhas se encontram. Então só pra recapitular o que aconteceu na última sessão, o Homem-Aranha, o meu personagem, que é o Homem-Aranha do Roland, ele foi perseguindo o Mistério e o Abutre que estavam fugindo de uma perseguição policial que terminou exatamente no prédio da Oscorp. E ao mesmo tempo os outros dois Aranhas, o Maguire e o Garfield, foram até o Clarindiário atrás do Flash Thompson dessa realidade e descobriram que o Flash Thompson dessa realidade também já foi morto. Então é o segundo Flash Thompson que morreu. E ao mesmo tempo o Homem-Aranha do Roland, o meu personagem, chegou até a Oscorp e viu o Electro suspenso em uma câmera de animação suspensa. E agora, e logo em seguida, chegam os outros dois Homem-Aranha e eles têm que tentar achar o Abutre e o Mistério pra tentar desvendar o que está acontecendo. Quando os Homem-Aranhas começam a pensar sobre o que pode ser o meu personagem, que é o do Roland, ele acha que talvez, ele vê lá que o Electro é um ser de energia e tudo, eles acham que, ele acha, o meu personagem, acha que eles estão usando o Electro como um tipo de bateria pra fazer alguma máquina muito poderosa funcionar. E o Roland, com a experiência que ele já teve com os Vingadores e tudo, ele acha que pode ser uma máquina do tempo, ou uma máquina capaz de abrir fendas na realidade, permitindo com que uma pessoa de uma determinada realidade entre em outra, o que explicaria a presença dos Homem-Aranha. Só que ele ainda não tem certeza disso, e muito menos o porquê disso. Ele fica bem chateado quando os outros Homem-Aranha falam que o Flash Thompson morreu. Então, vamos começar aqui rolando um evento ou personagem. Eles vão começar a explorar o prédio da Oscorp em busca de alguma pista desse dispositivo, se é que ele existe, e do Mistério e do Abutre. Vamos rolar aqui um evento ou personagem. Caiu dois, é um personagem. Um é a Gwen Stacy. Olha só, eles encontram a Gwen Stacy. Ela também está numa dessas câmeras de animação suspensa? Um, não. A Gwen Stacy está, ela está trabalhando lá em um laboratório? Também não. Ela é prisioneira. Só pode. Em uma sala amarrada, vamos só confirmar aqui, isso, caiu quatro. A Gwen Stacy, do filme do Garfield, que morreu, está lá, amarrada. E aí, o Garfield fica muito emocionado quando vê a Gwen Stacy ali, ele não acredita muito. E tem como entrar na sala em que a Gwen Stacy está? Ou está trancada? Está trancada, bem trancada. Então, o meu personagem, juntamente com a ajuda do Garfield e do Maguire, vai tentar abrir essa porta com vantagem, né? Três momentos aranha tentando abrir uma porta. Provavelmente eles conseguem. E sim, tirei um e seis, eles conseguem. E aí, eles vão lá e libertam a Gwen Stacy. O Garfield abraça, chora e tudo aquilo. E qual é a explicação da Gwen Stacy? Vamos rolar nas quatro tabelas de ideias. A Gwen Stacy provavelmente vai explicar a trama. Seis, cinco, cinco, quatro. Vamos rolar aqui, vamos dar uma olhadinha. Seis, ciência. Então, é um experimento científico, de fato. Cinco, entender. Eles querem entender a natureza através desse experimento científico. Cinco, rastros. E quatro, imprevisível. Olha só, eles estão fazendo experimentos com a realidade para tentar identificar rastros residuais que existem entre as diversas realidades para tentar controlar, para tentar ficar no controle do que seria imprevisível. Eles descobriram que as realidades têm várias interconexões. Como é que ela sabe isso? A gente não sabe, não tem tempo. E ela fala que o experimento está muito adiantado e que eles têm que impedir. E aí o Garfield vai ficar... O Garfield vai sumir. Ele vai tentar, ele vai levar a Gwen para um lugar seguro. E o Maguire e o meu personagem, que é o Holland, vão continuar tentando localizar. A Gwen Stacy sabe onde fica esse experimento? Porque ela já trabalhou na Oscorp. Vamos ver? Sim, ela sabe. E fica aonde? Vamos ver uma qualidade. Dois. Fica em um lugar. Qualidade poderoso. Fica na sala da cúpula dos auto-executivos. Então fica no último andar, quase onde eles estão, na sala principal de reuniões. Ela diz que lá eles vão encontrar. Provavelmente tem alguma sala secreta que conduz para essa sala do experimento. E nisso, o Maguire, o Garfield, leva a Gwen para um lugar seguro. E o Maguire e o Holland partem em direção a essa sala. Eles chegam lá. Tem alguma ameaça? Já mudou o lugar. Vamos rolar aqui para ver o que tem. Caiu 4 e 2. Caiu um evento. Que evento é esse? Um assalto. Um assalto é alguém que aproxima e surpreende. Eles são surpreendidos por alguém. Assalto não faz sentido. Então eles são surpreendidos. Então 1 a 2 eles são surpreendidos pelo Abutre. 3 ou 4 pelo Mistério. 5 a 6 por um outro vilão. Que pegando a onda vai ser o Homem-Areia. Então caiu 6. O Homem-Areia surge. E aí ele surge já atacando o meu personagem e vai tentar se desviar. Deixa eu ver aqui como é que não tem questão de pontos de vida. Eu vou usar aquela. Um ferido. O segundo ferimento. A capa. Eu consigo... Primeiro, ele vai atacar. Qual dos Homens-Aranha? 1 a 3 o meu personagem. O Holland. De 4 a 6 o Maguire. 2. O meu personagem. Então ele vem com tudo pra cima de mim. E eu vou tentar me defender. Eu não estou com vantagem. E aí eu consigo. Tiro um 5. Consigo me desviar. Consigo me desviar. E nisso o Maguire começa a conversar com o Homem-Areia. E vai tentar convencer o Homem-Areia a fazer o que é certo. O Homem-Areia ele sempre tem esse conflito. Entre o bem e o mal. E talvez ele consiga. Será que ele consegue? 4 a 6 sim. 2. Ele não consegue. Vai ter luta. Vai ter luta e choradeira. Bom. O Holland vai tentar dar um supapo nele. Vamos ver se ele consegue. 4. Ele consegue. Está ferido. E agora o Maguire vai tentar. Puff. O Maguire não consegue. E agora o Homem-Areia vai revidar com areia. 4 a 6. Ele ataca o meu personagem. Não. Ele vai atacar o Maguire. Ele consegue. Sim. Ele consegue. O Maguire está ferido. Eu vou tentar atacar ele. Ele também está ferido. Se eu atacar e acertar. Ele fica nocauteado. Não consigo. O Maguire vai tentar. Também não consegue. Quem que ele vai atacar. 4 a 6 sou eu. Ele vai tentar me atacar agora. E o cara consegue. Então eu estou ferido também. Vou tentar atacar ele. Consigo. Consigo nocauteá-lo. Então nós dois estamos feridos. Mas conseguimos passar por isso. Então já vão descer o sutilipapo na porta de entrada. É. É. Tem algum dispositivo. Tipo. É uma porta muito reforçada. Sei. Sim. É muito reforçada. Então só meter o pé. Não é o suficiente. Mas os dois personagens vão tentar fazer um correrão. E dar uma voadora na porta. A porta se abre. Não se abre. Os dois são mandados de costas. Bom. O Roland manja das tecnologias. Ele vai tentar. Abrir o mecanismo lá. Deve ter aqueles. Painéis. Que você digita. Ele vai tentar descobrir a senha. Ele consegue. Sim. Ele consegue. Tirou um seis do dado. E eles entram na sala. É uma sala normal. Um A3. Ou a sala. Já está aparecendo um laboratório avançado. É uma sala normal. Aparentemente. Mas eles vão ter. Eles sabem que tem alguma coisa lá. Alguma coisa secreta. Tudo. O personagem vai tentar localizar. Alguma coisa que possa ser uma passagem secreta para algum lugar. Ele consegue. Eu só estou tirando seis. Deixa eu ver como é que está aqui. Deixa eu ver como é que está aqui o tempo. Está bacaninha. Ele consegue. E. Ele. Vai fazer os paranauê. Ou vai na pancada. Vai na pancada. Os dois juntos. Eles conseguem abrir. Não conseguem. São mandados de costas de novo. O Roland fala. Não. Deixa eu tentar a mesma coisa de novo. E ele não consegue. Não consegue. Não consegue. Eu quero ver se o Garfield já voltou. Não voltou. Ele está lá conversando com a Gwen de boa. Aproveitando. Fazendo esse momento catártico. Só tem os dois. Eles entraram lá dentro. Vamos ver o que aparece. Um personagem. E que personagem que aparece lá. A Mary Jane. Meu Deus do céu. A Mary Jane. Ela aparece lá do nada. Ela aparece do nada? Ela simplesmente aparece? Acho pouco provável. Por que a Mary Jane apareceu? Ela parece prisioneira? Não. É a Mary Jane. Do Roland. E o Homem-A-R-Jane do Maguire. 4 a 6 do Maguire. É a do Roland. É a MJ. Ela. Ela viu nos jornais. Nos noticiários. Que o Homem-Aranha. Estava perseguindo vilões. E que era mais de um Homem-Aranha. Blá, 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 blá. Então ela decidiu entrar na Oscorp. E com a ajuda do Ned. Eles conseguiram. Logicamente. Então ela está lá para ajudar. Ela consegue abrir o negócio lá? Não consegue também. E o Ned aparece lá atrás também. O Ned consegue. Ele vai jogar com vantagem. Porque ele é muito bom com tecnologia. E ele não consegue. Ele tirou um e dois. Meu Deus do céu. Que irritante. Ninguém consegue abrir aquilo. Logicamente. Passou esse tempo. Algum vilão aparece? Não aparece também. Então eles ficam lá sentados. Tentando ver como é que vai abrir aquilo. Ai meu Deus do céu. Então essa aventura termina. Com os meus heróis. Não, não termina não. Vamos continuar. Vamos tentar de novo. Só que agora todo mundo em desvantagem. Primeiro. Na pancada. Olha só. 6 e 4. Eles conseguem. Mesmo em desvantagem. Eles conseguiram abrir. Que sensacional. Então eles conseguem. Chegam no laboratório. Meu personagem fala para o Ned. E para a MJ. Vão. Vão. Se escondam. E lá dentro. Um laboratório. Hiper mega. Avançado. Com várias coisas. Parece. O. O que a gente imagina. Que era o laboratório. Do Nikola Tesla. É aquilo. Né. E tem algum vilão lá. Provável que sim. Né. 4 e 6. Sim. Os dois estão lá. O Abutre. E o mistério. O Abutre. Olha para os Homem-Aranha. Entrando. E fala. Não acredito. Que vocês vão estragar. Nosso plano. Novamente. E aí nisso. Tudo fica preto. E. O Homem-Aranha. Do Roland. Sabe. Que é um mistério. Agindo. O que será. Que vai acontecer. E qual será. Que é o plano. Que está por trás disso. Saberemos. Na próxima aventura. E aí nisso. O que é isso?